A Dogecoin ainda pode multiplicar por mais de 20 vezes? Nesse vídeo eu vou revelar tudo sobre a Dogecoin, sobre essa alta explosiva e sobre até onde ela pode parar. Eu quero falar com vocês então sobre a moeda meme que está explodindo e que simplesmente a Coinbase fala que pode aumentar a liberdade econômica nos Estados Unidos. Mas antes de a gente começar esse vídeo de eu falar tudo sobre Doge e sobre outras memecoins que tem o potencial gigante de explodir, deixa aqui nesse vídeo quais projetos você está comprando e qual é o motivo da compra deles. Galera, eu quero falar para vocês que a gente está trazendo conteúdo todos os dias e a ideia é a gente mostrar projetos com potencial para explodir 10, 20, 30 vezes e a gente está no momento oportuno. Por quê? No momento de bullrun no mercado cripto surgem muitos projetos novos como a gente vê várias memecoins que estão surgindo do nada e multiplicando por 100, 200 vezes. E eu quero que vocês tenham a oportunidade de pegar esses projetos do início e também conseguir botar lucro no bolso assim como nós estamos fazendo aqui na nossa operação. Então vamos lá galera, antes de mais nada já se inscreve e se você quer ter uma mentoria 100% gratuita comigo para entender hoje as nossas ferramentas para ganhar dinheiro com o mercado cripto e como, cara, uma comunidade de pessoas já estão lucrando aí seus 1.394%, tá galera? Isso é 1.000%, sem brincadeira, sem pegadinha. Deixa aí basicamente seu nome, seu e-mail, seu telefone que nós vamos entrar em contato, beleza? Galera, vamos lá. Vamos falar da Dogecoin, desse fenômeno que tem explodido, né? Então a gente pegou, olha a valorização, a gente explicou por mais de 4 vezes até onde isso pode parar, né? Qual é o verdadeiro limite para a Doge e muita gente que falou que era a moeda que estava morta até onde ela vai surgir, beleza? Até onde ela vai chegar. Então vamos lá. Eu quero passar para vocês, pessoal, de primeira mão. Existe uma previsão de preço para a Doge, né? Que pode chegar a 10 reais dólares. Então eu quero saber de vocês. Você acha que é possível isso ou você acha que isso aí é algo inimaginável, né? Então a gente está falando hoje de uma capitalização de mercado de 55 bi, né galera? Então a gente teria que chegar aí a pelo menos, tá? A pelo menos aí algo em torno aí de, cara, enfim, passando aí mais de 200 bi de cap, né? Então um valor aí gigantesco, né? Quase mais de 3, aliás, né? De cap, para a gente conseguir atingir aproximadamente 1 trilhão e pouquinho de capitalização de mercado. E você acha que isso é possível? Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Eu quero entender um pouquinho de vocês. Você acha que é possível a Dogecoin bater 10 dólares? Então antes de eu dizer se é possível ou não, né? Essa é uma resposta que a gente não tem como acertar o olho da mosca. Eu quero dar alguns indicativos de por que a Dogecoin pode explodir. E se não chegar 10 dólares, mas sim, tem uma valorização gigante a ponto de fazer você ganhar muito dinheiro. Beleza? Então isso eu quero entender. Bom, vamos lá. A gente está num momento onde, né? Muitas pessoas se perguntam qual moeda comprar. Lucas, já passou o hype da Doge, já passou o hype da Pepe. Será mesmo? Né? Agora é hora de olhar para outras moedas. Então eu quero deixar claro. Quando a gente está num momento de alta, moedas grandes, moedas que já estão em evidência, vão performar. Isso é um fato. Ponto. Então a gente tem que entender a primeira coisa. Qual que é a comunidade desse projeto? A Dogecoin é uma moeda, tá, pessoal? Onde ela nunca perdeu a sua força da sua comunidade. Então é daqui, tá, cara? 2017, mercado onde ela começou a ganhar força. Até então a gente pode observar aqui, né? Antes, quando começou, fundou lá no início de 2013. Mas a partir, de fato, de 2017 que ela começou a ganhar força e a explosão dela foi lá em 2021, né? Onde ela atingiu aí mais de 50 centavos de dólar, deixou muitos milionários, né? Então a febre onde ela valorizou aí por mais de 100 vezes transformou milionários aí no mercado, tá? E a ideia é assim, cara, movimento de 100 vezes é muito difícil, né? É quase praticamente impossível porque teria que ter uma capitalização de mercado de basicamente aí 5 trilhões de dólares. Mas agora, se ela chegar a 10 dólares, 5, 3 dólares é algo factível. E tem como, tá, pessoal? É difícil, mas tem como. E eu vou falar pra vocês então qual que é a minha opinião, beleza? Bom, vem surpreendendo com tudo. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que a Doge, cara, vem chegando com tudo, com muita força. E como é que a gente pode beneficiar? O que a gente tem? Poxa, a gente tem a Lomast, um dos principais revolucionários aí do mercado, né? O homem mais rico do mundo agora investindo muito em A, dono do Twitter. E basicamente todo mundo sabe que ele é um grande fã, um grande entusiasta do token. Então a gente tá vendo cada vez mais em evidência o Elon Musk, o mercado dando bom, a união de Trump com o Elon Musk. Então o Elon Musk tem um potencial sem a gente fazer a Doge explodir ainda, né? Então a gente especula aí que vai, vai ter novas falas, a gente brinca, acho que vai ter um novo hype, assim como aconteceu em 2021. Porém agora com a força do mercado, com a força de dinheiro que a gente tem no mercado, eu acho que é muito factivo a gente ultrapassar e muito isso aqui. O mercado é totalmente diferente do de 2021. A gente tem, assim, trilhões e trilhões de dólares a mais, né, no mercado. Então a gente tem basicamente, né galera, fundos, BlackRock, que dominam basicamente o mercado brasileiro. Qualquer empresa, né? São os maiores investidores institucionais em ações aqui no Brasil. Então é uma empresa gigantesca, a gente não tem nem ideia do seu valor. A gente pode ver eles apostando com força no mercado cripto. E cara, pode ter certeza que eles vão surfar as tendências, investidores institucionais vão utilizar desse tipo de projeto pra ganhar dinheiro. Então eu acredito assim que Doge ainda tem muito potencial, é óbvio. É um projeto de alto risco, tá? Então tenha isso em mente, né? Da mesma forma que ele teve esse hype agora, é normal ter uma correção. Mas eu tô falando assim, cara, em um curto período de tempo, um, dois anos, né? Então pra gente acha que isso é longo prazo, isso é curto prazo. Eu acho que a gente pode ter uma alta muito gigante, principalmente falando desse ano, 2025, né? Então vê aí, na minha opinião, acho que 3, 5 dólares é bem factível. E uma posição muito otimista, 10 dólares, acho que até aí seria algo que a gente conseguiria bater. Óbvio, o mercado teria que explodir mais um pouco ainda. Mas é assim, é um token que eu acho que tem potencial, beleza? É claro, tudo que eu falo aqui na recomendação de investimentos, tá galera? Então sempre faça sua própria análise de investir. E lembre-se, é um projeto de alto risco. Não vai colocar essas economias aqui da sua vida. Lembre-se disso, beleza? E cara, eu acho que é assim, a Doge tem um potencial muito forte. Então tem muitas moedas explodindo. A gente já fala de várias, né? Mas acho que a Doge é uma moeda que ainda tem muita força, muito potencial pra entregar. E ela não é tão arrojada. Quando a gente pegar, por exemplo, uma moeda nova, né? Uma meme coin nova. Porque essa sim, de fato, pode valorizar por 1.500 vezes. Mas é óbvio, é um risco. Então é difícil acertar o olho da mosca pegando esses projetos pequenos. Mas a Doge é um token muito grande que eu acho que vai entregar muito ainda, beleza? Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Deixe a sua opinião. Eu quero ouvir de vocês. O que você acredita aí que a Doge vai entregar? Você acredita que a Doge tem potencial? Deixa nos comentários. Tamo junto. E vamos pra cima. Valeu! E vamos lá.